Primeiro Natal Rotaract no Benayá com manicure e corte de cabelo by Urban Ladies e Gentes. Uma tarde de interação com comando do Rotary Club Americana Ação. A gente veio aqui no Benayá com a intenção de fazer um Natal diferente para os idosos, né? Pessoas que nem sempre têm a atenção que merecem, né? São pessoas mais de idade, que já viveram muita coisa nessa vida e que a gente gostaria de fazer uma coisa diferente, né? Mas no final de tudo isso, quem fica mais agradecido no final somos nós do que os próprios idosos, né? Muita coisa a gente aprende aqui em pouco tempo que a gente está aqui no evento, né? Mas como vocês podem ver aqui está muito bacana, o pessoal está gostando bastante daqui. Então o principal é isso, é dar um pouco de nós para o outro, seria isso? Eu acho que a maior satisfação está em poder ajudar o próximo, né? Eu acho independente de ver a quem. Então isso não tem preço, porque acho que a grande experiência é a grande troca que a gente está tendo aqui, né? De poder estar com os idosos aqui e saber que isso vai fazer parte da nossa vida também, né? O envelhecer. E num dia tão especial, né? Chegando o Natal e a gente poder ter essa troca com pessoas que a gente nunca viu, mas que a gente pode entregar aquilo que Deus nos deu, que é o dom. Dona Alzira, o que a senhora achou aí de fazer a unha, de ganhar isso daqui hoje? Uma coisa mais maravilhosa, viu? Adorei. Dela fazer a unha, da festa, tudo que aqui é bom. O horário que vale a pena. Para a gente é muito importante a gente lidar com o lado humano, a gente sente a vibração deles e é uma troca muito grande, né? Para a gente é muito importante. Dona Nayir, o que a senhora está achando de fazer a unha, de se cuidar hoje? A gente vai se cuidar por causa do Natal, né? Não é Natal? O Natal está aí. Toda semana quase vem uma pessoa para fazer um, mas na semana passada não veio ninguém. A senhora está gostando? Eu estou gostando. Estou gostando. Eu estou gostando de fazer as unhas. É com muito prazer que a gente está inaugurando o Rotaract do Americano Ação aqui no Benayá. Nós fizemos uma série de programações para o dia de hoje e está sendo muito emocionante porque a gente está vendo muita alegria na participação dos internos daqui. Música